Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, hein? Mais uma vez, galera, pra perguntar. Dessa vez aqui, mais um vídeozinho, mais um episódio do nosso querido... Ia falar Yanakoji, né? Mas não é o Classroom of the Elite, né? Eu e o Kozo, mas também é considerado o anime do Yanakoji, né, cara? Ela me carrega nas costas, não tem jeito, né, velho? É, então. Vamos lá, mano. Mais um EPzinho. Exato. E claro, galera, antes de ir, né? Só agradeço todo mundo que é membro, todo mundo que deixa aquele likezando no começo do vídeo e se inscreve aqui no canal. Que ajuda muito, ajuda bastante, né, cara? E dá um apoio enorme também, né, mano? Com certeza, mano. Quem puder aí vai estar ajudando demais aí, se tornando membro. Vai ver os animes semanais antecipados, vai ter acesso aí a mais de mil vídeos exclusivos. Então, cara, vale muito a pena. A todos aí que são membros, muito obrigado. Agradecer o Rafael pela força no canal, valeu pela ajuda. E bora lá, né, cara? Exato, o Rafael. Foi muito, muito divertido. Essa foi incrível. Incrível mesmo. Essa foi a gente já me agradecer. Isso é muito fera. E sim, então, cara, sem muitos mais delongas, bora lá? Bora, velho. Então, cara, manda aqui a chazinha, né, desculpa. Ok, cara, vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. E aí, cara? E essa frase, você dá uma pessoa boa ou ruim? Uma neutra, né? Um, dois, três, vai. É, não sei o ataque, né? Não. Que isso, ficar só no bullying, né? Tá fácil. Tá, realmente. E desafiando, hein, ó. Sempre as coisas, como é que fala? Inesperadas? É, cara, você é o cara da antes da intro, né, mano? Você não consegue se controlar, não. Você vê um pedacinho antes da intro, você quer deixar, né, mano? Já tá no seu sangue, né? Não, claro. E aí, cara, você vê um pedacinho antes da intro, né? É, cara. O golpe, você sabe, né? Ah, é, ela falou. Só o golpe. Por que você não foi o cara que derrubou ela, mano? Ai, será que foi o que derrubou ela? Eu não lembro se foi ele. Que ele falou, ah, você sabe o que foi sem querer, não sei o que. Eu acho que foi ele sim, mano. Ai, como fica todo bobo, né, cara? Tá. Já desconfiou a armadilha, né? Para, ó. A parada sobe pra cabeça, né? Sobe muito rápido, né, cara? Tá. Ele não fala nada. Não divulga nada, né, mano? Não divulga nada. Só o silêncio, né, mano? Aí fofoca é com você, né, cara? Você adora. Ih, tá louco. Tá louco. A macoja também, mano, depois da época lá da maratona, ele deu um boostzinho de popularidade, né? Assim, assim... Ah, que também não deu pra se esconder tanto, né? Ficar tanto, né? Que ele ficava sempre na média ali, na escondida, né? Era a vibe dele, né? Não é disso que ele estava. Tá ligado. Conselhos, né? Vamos ver se ela vai levar a sério Acho que vai, né? Vendo dele Devagar e sempre Concorda com esse termo aí? Geralmente dizem, né? O cara sai um pouco mais na dele, pô Não quer dizer que ele... Mas ele presta Ele vem coletando informação, filho Fica falando coisa Pra ele ir aí, pra você ver se ele não tá te analisando Lido como um livro, né? Pois é Ah, se você soubesse Ele já foi ligeiro Você beliva aí nas amizades com outras classes, cara? Bom, né, mano? A gente também tinha Tinha, tinha Muitas, mas tinhas, né? É mais fácil, né? É Tem o nome de um filme, né? Que é de conselho, cara Esqueci o nome, mas veio na cabeça Cara, não falando em conselho Aconselhar aí a galera, né? Quem puder virar membro do canal É verdade, né, mano? É verdade que você não é membro do canal Você ajuda muito a manter o canal de pé, né, cara? Acesse muito conteúdo bacana, né, mano? E são mais de mil vídeos já prontos Tudo quanto é antecipado A gente dá um apoio na membro do canal, né? Mantenha o canal de pé, né? Então você gosta Da temporada Você curte e gosta de assistir conosco, né, cara? Seu nome mesmo ajuda bastante Então Tchau É, mano Acho que dessa vez Aquele cara vai cair fora da classe, viu? E eu não acho que eles vão ter como Chegar essa classe intacta até lá, tá ligado? Eu acho que não Principalmente vindo daquela menina lá, mano Ah, mas você quer uma co-centrometa, né? Ah, eu acho que mesmo Ele não faria isso por ele, tá ligado? É, não tem muito porquê, né? Não Mas vai saber, né? Vindo dele é meio imprevisível também, né? Não É o borburinho, né? Não Sempre tem um borburinho, né, cara? Não Ela ajuda, não se envolve Como você vai falar, não? Você vai falar, não, você vai falar, não, você vai falar É a cidade de volta E aí e ela falou para não se envolver né respeitar né não E aí 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 Exato por que não esperar a beija de ser derrotada para depois de lutar contra a Então deixa os caras lá mano é melhor Para que que você vai fazer isso né Zero sentido pandelo Na verdade tem Parada se chama orgulha É Parou para pensar que eles derrotaram a C Ah vamos derrotar a B e depois a A tá ligado É o orgulho pô É o orgulho falando né Vamos E aí 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 Ih, é o cara anônimo? O cara ligou, falou o nome dele e desligou. Mas ele já sabe o que era, já foi um aviso pra ele. Você ligaria fazendo tipo de ameaça, cara? Ligando e só falando o nome da pessoa? Uau. Olha o careca aí, faz aí porque não aparece, né? O cara é desconfiado nessas coisas também, né? Esse cara é esperto, ele era o líder da sala, né? O cara liga, só que ela liga, né? E aí, eu acho que a gente viu lá, né? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. É que pra ele talvez valha a pena, né? Vamos ver. Não. É. Ela vai falar que vai contar a história e que aparece se achando mais informação dele do que falando, tá ligado? Humilde, hein? Contar de grátis, sim? Talvez, né? Ou seja, ela vai virar casaca, então. É isso que você tá me dizendo? Ela tentou meter o pé e a mina foi atrás, né, cara? Por que ela roubou álcool, então, se ela não tem interesse em álcool? Não. Você que é um especialista, consegue me explicar? Não. Cadê? O que você vai fazer dessa escola aí também, mano? Vamos convenh... Vamos e convenhamos, né? Mano, são os maníacos, né? Não, também. Também são os maníacos, mas, mano, rapaz, é daí... Os caras também não estão acostumados, né, mano? Os caras tomam qualquer pavor ou qualquer pressão e já estão se rendidos, né, mano? Fala, tu. Se essa mina chega te agarrando assim, tu não passa a cena e ela está correndo? Pô, tu tá brincando, né? Tá louco, mano. Mano, você sabe quem já estaria aí no topo dessa escola, mano? Ah, cara, essa eu sei, mano. Os membros aqui do canal, né? É claro, né, mano? Afinal, são mais de mil vídeos já prontos, todo o conteúdo do canal antecipado, anime exclusivo, ajudaram demais a manter o canal de pé, né, cara? Com certeza. Bota o banco, hein? Não. 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 Cada hora é um ligando pra ele, né, cara? Pois é. Cara, não tem paz. Ah, acabou. Aqueles vídeos já foi mais legal, tá? Era uma boa esquentada agora, né, mano? Foi, foi bom, mano. E como é que você tá aqui pra frente, né, velho? Não. Mas curtiu, mano? Sim, e você? Achei bom, achei bom o episódio, mano. Não, foi sim, cara. E é isso, né, rapaziada? Agradeço o meu coração que o Cristiano tá aqui. Você dá mais alguma coisa, mano? Não. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado, coração. E valeu. Falou. Falou.